Música 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 Nesta quarta-feira, 12 de julho, a Feira da Agricultura Familiar de Tapes, com apoio do Senar RS, Emater e Sindicato Rural, estará proporcionando aos seus associados um curso básico de produção de hortaliças. O objetivo é fazer com que cada vez mais os produtores possam ter mais diversidade de produtos na sua propriedade, aumentando sua renda mensal familiar. O curso será realizado nesta quinta e sexta-feira, durante o dia, no mercado público de Tapes. Abertura